Com os pés no chão, se perder o foco no ideal, acaba sendo só mais um Tento relevar, tento elevar pra não ser só mais um Se deixar levar pelos que falam, acaba sendo só mais um O lugar ao sol só se alcança a quem não é comum Quero os amigos por perto, pra que a glória seja um coletivo Aê, 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 pode parar o que é o vinho, aqui nós que desenrola Cê não é que é vinho, mas apareia sua rabiola, truta Começa a sacacionar a puta, cê não consegue porque na rima não teve conduta É que é vinho, minha rima é bendita, que é vinho, não te espanquei Cê acredita, tá entendendo? Pô chegando no contraste, a Mariana é Marciano, vou te mandar lá pra base Nada a ver porque eu vou até o fim, tá de chapéu e rimo muito Então cê tira ele pra mim, aê, não tá entendendo o que eu tô te falando Porque hoje é a banha, Gabriel e Mariano É, de caipira eu faço aqui sem medo É roça a roça, os dois eu faço de brinquedo Cê pega né, meu tio tá na levada Porque você não aguenta agora na improvisada Aê, aqui a saga continua Me manda pra lá que eu sou o primeiro MC A pisa na lua E aê, meu mano cê sabe que eu tô em casa Mariano hoje tá desmascarando a NASA Raro que é chapéu de palha aqui no beat Porque pra quem não sabe, o Nata veio lá do Araripe E olha só no proceder Eu larguei chata e peguei o mic pra vir aqui pra ter você É isso mesmo, lua eu não tô aflito Lua é Apollo, mas não é o Apollo 08 Entende porque não importa a beleza Contra a jornal, sou do interior, caipira de natureza Aê, eu faço o freestyle agora no proceder Apollo é lá da Leste, é bem melhor do que você Aê, porque cê não rima nada nessa levada Você não aguenta fazendo nessa improvisada Vamo lá, vamo lá, vamo lá Barulho pro Mariano e pro Gabriel Kevin e Natan Pô família, vocês estão ouvindo as rimas, certo? Vamos voltar pra um só com muito barulho Por favor, vamo lá Barulho para as rimas do Mariano e do Gabriel Kevin e Natan 1 a 0, barulho e Gabriel Recomecem, filhas Uou, 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 uou Aê, uou Aê, Gabriel Aê, aê Aê Eu faço freestyle tipo trabalhingo Eu falo pra tu Porque é três pratos de pantilime Pra poeta pau no cu Cê pega né meu mano É três pratos de ting Para três trigos tristes vai se fuder Para três trigos tristes Não tô te entendendo E nisso que agora eu que tô surpreendendo Essa aqui é a vida Cê sabe né aliado Trigo triste Eu nunca vi um alimento emocionado Mas eu mando no rap que eu vou além A pantera cor de rosa no rap Tá querendo zoar quem? Cê tá entendendo meu mano Aqui que é fonte Natan é lá do bug Represento os Black Panther A Davi você tá de patifaria Não fala de prato Que na batalha acabou sua bateria Aê Entende mano Cê fala de prato Se rap é alimento Disso aqui eu já tô varto Aê Cê tá ligado Que o meu rap é que é ágil Pode acabar a bateria Eu tenho carregador portátil Botário Cê pega né meu mano Na levada Porque você não faça de um MC Possa emocionada É Black Panther Mas você não existe Eu nem sou do Black Block Mas cê tá na Blacklist Aê Compensa carregador Na tomada É carregador Somente que foi tomada Black Panther Tem até o Martin Luther King Natan veio te espancar Então Martin Luther King Tá entendendo mano Quem mais é que de trocadilho Natan vai chegando Mas agora é no rap do trem Agora tocando aqui seu trilho Gabriel que representa Schopenhauer Pode falar de Black Mas na batalha Minhas rimas aqui é power Entende mano Pede ajuda pra Vangers Minha rima aqui é power E nós lutamos igual os Rangers Eita palmas pra essa batalha Que vocês estão muito exagerados Entende Eu vou ser bem sincero Eita Tem hora que é foda Barulho para as imas Natan e Kelvin Barulho para o Gabriel e para o Mariano É isso aí 2x0 Gabriel e Mariano Vamos que vamos Barulho para o Gabriel e Mariano Obrigado.